E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer a vocês pela presença, dando continuidade ao nosso assunto agregados. Então, hoje a nossa aula vai ser uma aula voltada exclusivamente ao agregado graúdo, que é a brita. Vai ser mais rapidinha, porque no final dos nossos slides eu separei dois vídeos para a gente assistir. E antes disso, eu quero só colocar vocês novamente dentro do assunto. Então, lembrando lá que na nossa última aula a gente falou sobre a importância dos materiais de construção. Depois mostrei para vocês aonde esses materiais estão sendo empregados, que tipo de técnicas a gente consegue agregá-los. Depois falei da classificação deles, então como naturais, artificiais ou combinados. Utilização de materiais de vedação, materiais de proteção. E depois mostrei para vocês também as propriedades. Então, as propriedades físicas. Então, a densidade aparente, densidade real, a porosidade de cada um deles, permeabilidade. Daí mostrei para vocês ali e fiz um questionamento a respeito do que é permeável e do que é poroso. Depois falei das propriedades mecânicas, quanto a sua resistência, elasticidade, dureza. E depois mostrei para vocês a tensão. Então, quanto que cada um deles sofre a respeito das tensões. Lembre-se quando eu mostrei para vocês o exemplo de um prédio. Então, tudo que está dentro daquele prédio sobe uma tensão. Então, tem uma deformação. E como esse material sofre ali, no caso do concreto, com pressão e tração e flexão. Então, a nossa última aula a gente terminou a respeito desses materiais. Então, dividi para vocês depois como agregado graúdo e agregado miúdo. Então, no caso, coloquei para vocês como a brita e depois areia. Então, hoje a gente fala exclusivamente da brita. Depois, na nossa próxima aula, a gente fala sobre areia. Então, começando a nossa aula. Então, essa definição eu já passei para vocês como agregado graúdo. Então, essa é uma terminologia que define a rocha como material natural consolidado da crosta terrestre. Formado essencialmente por minerais. Esses critérios são genéricos. São baseados de acordo com a sua formação na natureza. Então, essa classificação são essas três classificações. Como rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, dentro dessas classes, vocês podem ver que existem exemplos. Então, rochas magmáticas. Então, a gente tem o granito e o basalto. E rochas sedimentares, o arenito e o calcário. E depois, rochas metamórficas. Que são rochas que sofreram uma variação de acordo com as suas condições físicas de temperatura e pressão. Então, a gente tem o mármore, o quinaice e o quartzeto. Então, o agregado graúdo é uma mesma família do granito. Então, é normal existir diferença de composição. Tanto minerais como de várias regiões do país. Então, os agregados resultantes dessas rochas mantêm a mesma característica físico-mecânica e química. Então, essas famílias de materiais, normalmente, são utilizadas como agregados. Então, aqui no Brasil, como agregados, são utilizadas rochas ígneas, como o granito, o basalto. E como rochas sedimentares, carbonáticas, os calcários. Lá nos Estados Unidos, as rochas sedimentares são os calcários e as dolomitas. E na Espanha, utiliza-se mais rochas metamórficas e quartzitos. Aqui na nossa disciplina, como eu separei para vocês o agregado graúdo, então a gente vai falar de brita. Então, o que é a brita? É uma pedra britada e ela tem a característica de um produto de continuação da rocha que vai se caracterizar por tamanhos nominais de grãos enquadrados entre aquelas peneiras que eu já citei para vocês, de 2,4 até 64 milímetros. Então, o processamento para produzir esse agregado é de uma série de peneiras. A pedra britada, esse quadro também já mostrei para vocês, de 5 tipos de brita, de acordo com a sua dimensão, e elas são classificadas lá na indústria, de acordo com a peneira. O seu uso é padronizado nas dimensões. Não obstante isso, a pensar que as curvas granulométricas médias dos agregados comerciais não coincidem totalmente com as curvas médias das faixas da norma. Utilização da pedra britada no concreto, concreto de cimento. Então, o preparo do concreto é o principal campo de consumo da pedra britada, onde são empregados principalmente a pedra abrita 1 e abrita 2. A tecnologia evoluiu muito, de modo que o pó de pedra também é usado em grande escala. Então, nos concretos, a massa e ciclópico usa-se bastante o agregado graúdo e abrita 4 e o rachão. O concreto asfáltico. O agregado para concreto asfáltico é necessariamente pré-dosado, misturando-se diversos agregados comerciais. Isso se deve ao que ele deve satisfazer uma forma peculiar. Então, ele tem que ter uma grande durabilidade. E depois as argamassas. Em certas argamassas de enchimento, de tratos mais apurados, podem ser usados a areia de brita ou o pó de pedra. Os pavimentos rodoviários, para esse emprego, fixam-se três granulações para o esqueleto, para a estrutura da estrada. Então, granulações, essas que se diferem das pedras britadas. Então, nos grandes canteiros de construção rodoviária, é usual a instalação de pedreiras para o fornecimento dos diversos tipos de pedra para o pavimento específico. Em pequenas obras de pavimentação, o agregado é adquirido de pedreiras. No primeiro caso, é possível obter uma granometria normatizada. E no segundo, a gente já tem um esqueleto da brita 4 e brita 1. O laço das estradas é praticamente só de brita 3. Os aterros podem ser feitos com restolho, obtendo mais facilmente alto índice de suporte. Correção do solo, utiliza-se o pó de pedra para correção do solo e a plasticidade. Os resíduos do processo de britagem, que depois, lá no final da nossa aula, eu vou mostrar para vocês o processo e um ângulo diferente do processo de britagem. O fluxograma, que também a gente vai acompanhar em um vídeo, o fluxograma do processamento desse agregado, então vai lá desde a jazida, passa por todo um processo, até o processo de industrialização dessa pedra, até a estocagem. A produção dos agregados naturais britados, então a parte da jazida. E depois desse processo de extração e beneficiamento, as usinas, há aí diversas soluções de planta, então algumas tem o desmonte da jazida, depois o britador, operações de classificação e granulometria, que é o peneiramento, e depois há operações de limpeza e lavagem desse material. A seleção é feita por geógrafos, onde vai se considerar os fatores economicamente e tecnicamente viáveis dessas jazidas. A remoção é de uma camada estéreo, que é aquela operação de limpeza, que é retirada de toda a vegetação de cima do solo, de cima da jazida. Perfuração da rocha, que é feita com máquinas, constituída de achas acopladas entre si, mais ou menos 3 metros de comprimento, podendo perfurar em uma grande camada da pedra. Então o número de furos e a altura das bancadas é em função da sua capacidade de produção e comercialização dessa jazida. Depois o desmonte da rocha, que é definido através da perfuração e da sua linha de fogo, através de explosivos como dinamite. Então essas ligações são feitas por cordéis detonantes e um pavio mestre que deve ser aceso para a detonação. A fragmentação secundária, então após esse desmonte parcial da jazida, os grandes blocos de rocha resultantes podem ainda necessitar de um novo desmonte a fim de alimentar o britador primário. O transporte após a extração e fragmentação, esse material é transportado até o britador primário, dependendo das condições locais da usina, o meio de transporte poderá ser de diferentes tipos. Se for próximo, é através de esteiras ou transporte rodoviário, mas esse tipo de transporte costuma ser mais caro. Então imaginem que a gente vai ter um transporte de pedras e levar até um britador por meio de transporte, ele é muito caro. Então é muito melhor a gente ter um britador próximo à jazida, porque por meio de esteiras ou cabos, essas pedras são levadas até esse macarrão. Esses britadores têm a função de triturar, de transformar em fragmentos as pedras, e esse material dessa jazida vai produzir os agregados de formas distintas. Além dos britadores primários, há um outro britador secundário. Em alguns casos ainda são necessárias a adoção de um terceiro britador, que poderá funcionar como um rebritador para a produção de um material ainda mais fino. Os britadores podem ser de movimento alternativo ou de mandíbula, de movimentos contínuos, podem ser também giratórios ou de rolos, de martelos ou bolas que estão dentro dos britadores para fazer essa trituração. O transporte entre os britadores, então, caso seja necessário, feito por meio de cintas ou mesmo algumas esteiras. O peneiramento. A granulometria é um dos elementos mais importantes para as propriedades do concreto. E depois de britado, esse material passa por uma série de peneiras, a fim de separar eles em grupos. Então, a escolha das peneiras é efetuada após o conhecimento desse material obtido. Ou seja, dependendo ainda da granulometria total deste agregado, a gente vai ter aí uma porcentagem de cada dimensão. Então, a escolha, indevida de uma peneira, poderá acarretar num proporcionamento inadequado do material final. Por fim, a lavagem é obtida pela fragmentação de rochas. Então, devido à excessiva quantidade de finos, de uma espécie de poeira, muitas vezes de argila, que vem a prejudicar a qualidade desse material. Lembrando que lá atrás eu mostrei para vocês que para quando a gente fizer um concreto, ele deve ser livre de argila, de materiais orgânicos, então de folhas. Então, tem que ter aí uma limpeza, uma lavagem. Em alguns casos, os aspersores são colocados nas pontas das esteiras quando no empilhamento desse agregado. Então, a água, em ambos os casos, contendo os finos, é coletada em tanques de decantação, onde o fluxo de água vai provocar a separação entre o material utilizável, que é aquela areia artificial, e as impurezas. Como a areia é mais densa que as impurezas, ela vai se depositar lá no fundo, no fundo desse tanque, e, então, é arrastada por meio de um parafuso sem fim, que vai a conduzir até um centro de estocagem. O agregado sai do peneirador e é transportado até o seu correspondente silo, por meio de uma esteira transportadora. Alguns cuidados devem ser tomados quando a entrada desse material no silo, para que este não venha a ter uma granulometria comprometida. Ao ser lançado de uma certa altura, o agregado tende a segregar-se, conduzindo o material graúdo para baixo. Nesse caso, a gente recomenda que a adoção de esteiras móveis e a adaptação de xícaras na ponta, ou melhor, xicanas, na ponta das esteiras, para manter esse agregado granulometricamente uniforme. Então, é um meio dentro do silo de espalhar esse agregado e não deixar ele cair só num lugar. E quando ele cai num só lugar, ele vai batendo e esse agregado maior vai se depositando no fundo. Pessoal, então agora a gente vai ver o nosso vídeo sobre brita. Então, a gente vai ver, através de uma planta, todo o processo. E depois, o segundo vídeo é sobre de uma câmera dentro da esteira e próximo ali, mostrando para vocês o processo de britagem. Tá ok? Pessoal, obrigado aí por essa aula. Na semana que vem, a gente continua falando aí sobre agregado. Agora, é agregado miúdo, areia. Obrigado. 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 Então, nós estamos aqui na fase inicial do processo de extração de agregados da mineração São Bento, que é a quinta mineração do grupo. Vamos iniciar o processo pela fase de decape, que é a retirada do material estéreo. Após a fase de decape, nós temos o material limpo, que nós temos a perfuração primária, que é feito com a perfuratriz pneumática. O material é desmontado através de uma detonação. E após o desmonte do material, é feito a fase que é a fase de carregamento. Como vocês podem ver, o carregamento do material que nós chamamos de rum, é o rum off-mine. E o transporte é feito através de caminhões até a praça do brintador primário. A capacidade hoje de transporte, de carga de transporte, está em torno de 100 mil toneladas a mês, que equivale a mais ou menos 3 a 4 mil toneladas por dia. Então, toda essa é a fase do processo de extração do guinás, que é o produto, que é o mineral básico daqui da região de São Bento. Bem, aqui nós estamos na fase inicial do processo de beneficiamento primário. É o final do transporte da rocha até a britagem primária. Nossa capacidade aqui de transporte está em torno de 450 a 500 toneladas por hora. E a capacidade do brintador está em máximo de 580 a 620 toneladas por hora. Então, nessa fase agora, está sendo feita a descarga do mataco. E automaticamente, o sistema de abatimento de pó que é automático. Encostou o caminhão, o funcionamento do sistema está funcionando. Esse brintador primário, ele suporta até o mataco até de um metro quadrado, mas um metro público mais ou menos. Bom, aqui nós estamos na fase secundária do processo de beneficiamento. Secundária e teciária. O material proveniente da rocha da britagem primária, ele é feito por pilha-pumão, que é o rachão. Dessa pilha-pumão, é distribuída por um brintador secundário. Esse brintador fecha o circuito numa peneira de classificação e vem para o brintador teciário. Esse teciário, a função dele é gerar material fino, menor do que 35 milímetros. A capacidade operacional de estalada aqui está em torno de 400 toneladas a hora. Hoje nós estamos dando em torno de 320 toneladas a hora, tudo abaixo de 22 milímetros, que seria pedra 1, pedrisco e pó. Naquele setor ali, nós já temos a parte de classificação, classificação final, onde tem os produtos nobres. Pó de pedra, pedrisco, pedra 1, brita 3, brita 2. E do outro lado direito, nós temos o produto secundário, que é bica corrida, rachão limpo e pedra 5. Esses estão todos os produtos dessa fase final, que é a fase secundária e terciária. De final, que é a fase de expedição, que está direcionada diretamente para o setor de vendas. Aqui o caminhão está, no momento, carregando um produto, que é o pó de pedra. esse produto vai ser destinado já para o mercado e aí é emitido, é um sistema todo automatizado, é um ciclo do pedido automatizado, onde o motorista, ele pega um cartão magnético, passa na correia e automaticamente, daí identifica o produto que ele vai carregar, se for um produto diferenciado, ele não carrega e já vai na carga, que ele tem que ser carregado também no caminhão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.